E o que você espera e enxerga do futuro da mídia esportiva? Você está inteiramente integrada a ela na ESPN. O que você acha que vai rolar com essas mudanças rápidas que estão acontecendo no mundo? Nossa, nós temos muitas mudanças rápidas, né? Ainda mais que eles falam aí que a inteligência artificial vem e vai tirar um monte de profissão, um monte de coisa. Esses dias até eu brinco que estava no programa o Fernando Pras, que hoje é comentarista da ESPN, ex-goleiro do Palmeiras ali, craque. E aí ele falou assim, olha, a inteligência artificial vai substituir várias profissões, mas o de comentarista, de arbitragem, não. Porque nem a inteligência artificial consegue explicar a arbitragem. Eu falo, realmente é difícil. Mas eu acho assim, assim como o VAR, que a gente já falou lá no começo, é uma realidade que a gente tem que colocar na cabeça. A evolução está aí. A gente tem que se adaptar a certas mudanças. Mas a gente já vê alguns textos ali tão prontos e com tantos erros e sem esse calor do debate. Eu vejo muito uma questão do futebol, né? Eu falo dentro até da gestão e da administração que eu fiz. Quando você estuda marketing esportivo, o meu primeiro TCC é sobre marketing esportivo, você, no marketing esportivo, tem lá os quatro P's. E quando você vai falar no marketing, no marketing esportivo tem o quinto, que é a paixão. E quando você fala de esporte, de futebol principalmente, você está lidando com a paixão, com a emoção, com a temperatura. Então com esse calor, dessa discussão que o ser humano precisa, que precisa estar ali numa mesa redonda, ou acabou o jogo, vamos para o bar e discutir o erro do árbitro, o pênalti que o cara cobrou para fora. Então a frieza da tecnologia, eu acho que ela não vai tomar conta dessa paixão que move, por enquanto, o futebol. Eu acho que você pode integrar, você pode adaptar, mas você não consegue substituir o ser humano, para mim, nesse sentido de mídia esportiva, do que a gente traz. A gente informa, mas a gente também é entretenimento. Então eu acho importante misturar os dois. O entretenimento com qualidade de informação. E isso, esse entretenimento com qualidade de informação, essa tecnologia, esse futuro, eu não vejo acabar. Porque você, a tecnologia, não vai conseguir trazer esse entretenimento, esse calor que a gente traz hoje para o esporte. Obrigada. Obrigada.